Tem uma coisa que os invejosos, eles se alimentam, e quando eles se alimentam, eles ficam próximos. E se eles percebem que dá efeito, eles sabem que eles têm alimento, e eles vão ficar mais próximos. Por isso pode ser que esse tipo de comportamento esteja fazendo com que você atraia invejosos para a sua vida. E também, a partir desse momento, é provável que você comece a prestar atenção a quem são alguns os invejosos na sua vida. Invejosos são pessoas tóxicas, e que por mais que sejam da sua família ou pessoas muito próximas, você precisa aprender a se proteger. Invejosos adoram se alimentar disso. Especificamente falando, eu quero dizer a você hoje, que uma das coisas que a gente aprende nessa vida é sentir cheiro de invejoso. Entretanto, eu já preciso dar aqui um alerta. Se você ficar tocando a sua vida concentrado em procurar invejoso, porque é invejoso? É invejoso? É invejoso? Será que é invejoso? É invejoso? Será que é invejoso? É invejoso? Será que é invejoso? Você vai atrair. Então, aquilo que você pensa e sente, você manifesta. Se você pensa e sente com medo dos invejosos, o que vai acontecer? Você vai manifestar invejoso. Então, se liga. Agora, tem uma coisa que você percebe que os invejosos, eles são atraídos para situações de críticas. Invejosos amam criticar o sucesso dos outros. Você vai atrair. Então, aquilo que você pensa e sente, você manifesta. Se você pensa e sente com medo dos invejosos, o que vai acontecer? Você vai manifestar invejoso. Então, se liga. Agora, tem uma coisa que você percebe que os invejosos, eles são atraídos para situações de críticas. Invejosos amam criticar o sucesso dos outros. Presta atenção. A pessoa tem muito sucesso. E os que estão criticando quem tem muito sucesso, os traços de inveja estão ali. Caraca, se tem uma coisa que atrai invejoso, é o sucesso. E tem uma outra coisa também. Quando você faz sucesso, quer dizer que você foi para um outro nível da sua consciência, da sua prosperidade, das conquistas. O nível do sucesso só é chamado sucesso porque ele não é tão comum quanto o nível da mediocridade. Não se ofenda, a mediocridade está na média. Quem atinge o sucesso saiu da média na área que você quiser dizer que é sucesso. Quando você sai da média, você é o touro de três bolas, a mosca verde de zóio azul. Você é o diferentão. E por ser diferentão, você se sobressai. Ao se sobressair, as pessoas que ficam no mainstream, no inconsciente comum, as pessoas que ficam na média, se ofendem com você. O que elas não entendem é que elas não estão ofendidas com você. Elas estão ofendidas com elas mesmas. Porque o seu brilho mostrou para elas a sombra delas. E ao seu brilho mostrar a elas a sombra delas, elas têm que tomar uma ação, elas têm que fazer alguma coisa e elas não querem fazer. Então, o que acontece? Preciso te colocar para baixo porque você volta para o meu nível e ninguém se incomoda e ficamos na zona de conforto. Isso é o que os invejosos adoram fazer. Preste atenção, está cheio de invejosos por aí. Qual a diferença de inveja e ciúmes? Inveja é o seguinte, eu não quero que você tenha. Quero te destruir, quero que é teu. Ciúmes. Ah, eu queria tanto ter o que você quer. Os ciúmes também destroem a gente. Só que a energia da inveja é pior. Mas a energia dos ciúmes vai quebrar coisas, faz perder a harmonia das pessoas. Você provavelmente tem amigos que envenenam você, fazem você acreditar que o que você tem não está bom. Você tem amigos que fazem você olhar o lado negativo das coisas. No seu time de trabalho, quando tem as pessoas envenenadas, meu Deus, toma cuidado. Ou tira essas pessoas do time, ou sai essas pessoas do time, porque senão você vai pagar caro por isso. Eu espero que você entenda que a inveja, infelizmente, mostra um ambiente de profunda perturbação da pessoa. De carência, de medo, de falta de fé, de falta de gratidão, de falta de admiração. Por isso, pessoas invejosas são pessoas complicadíssimas. Porque a inveja é só um elemento do quanto essa pessoa é mal resolvida com ela, com o que podemos chamar de Deus e espiritualidade e tudo mais. Legenda Adriana Zanotto